Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Policiais militares entraram em confronto na madrugada desta terça-feira após criminosos explodirem um posto bancário do Banrisul em Arambaré. Conforme informações, duas guarnições de Camacuã que seguiam pela RS-122, estrada que liga TAPES ao município, encontraram os criminosos no sentido contrário, momento em que houve a troca de tiros. Os criminosos abandonaram o veículo Fiesta preto que usavam e adentraram a vegetação de uma fazenda na localidade da Cochilha Grande. A Brigada Militar segue com as buscas aos criminosos. O posto bancário ficou totalmente destruído após a ação dos criminosos, que estavam em três veículos, um Ford Focus prata, uma Space Fox preta e o Fiesta abandonado. Não há informações confirmadas sobre os outros dois veículos. O grupo de ações táticas especiais da Brigada Militar foi acionado para uma análise do local, que pode ter vestígios de explosivos. Carregadores e munições de diversos calibres foram encontrados no entorno do posto bancário, que fica no centro de Arambaré.